Dentro da tradição reformada, nós lidamos com a soterologia, ou seja, com a doutrina da salvação, usando os padrões da reforma protestante, que nós dizemos sola scriptura, ou seja, somente a escritura. Não há outra fonte de revelação através da qual nós alcançamos a salvação, a não ser a escritura sagrada. E nós dizemos sola gratia, do latim, somente a graça. É somente a graça que pode salvar o nosso coração pecaminoso. Porque se dependêssemos de nós mesmos para fazer alguma coisa por nós mesmos, nós não conseguiríamos, uma vez que estamos mortos e somos escravos. Mas é a graça de Deus que vem em nossa direção. E isso é operado através da fé sola fide, somente a fé. E você viu quantas vezes Paulo aqui repetiu a expressão, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Essa é uma das doutrinas mais belas da escritura, da união mística com Cristo. Nós gozamos de todas essas bênçãos e nós podemos aproveitar da nossa salvação e de tudo aquilo que Deus fez por nós. Porque estamos unidos a Cristo, são os méritos dele, não o nosso. E Deus nos trata como amigos e não como inimigos, porque Cristo morreu em nosso lugar. E se estamos em Cristo, então, toda forma como Deus se relaciona com Cristo, Ele se relaciona conosco. Por isso é que Deus pode olhar para nós e dizer, eis o meu filho amado em quem tenho prazer. Não por conta das coisas que nós praticamos, mas por conta das coisas que Cristo praticou. Cristo foi um filho obediente a Deus e que deu prazer ao Pai. E se estamos unidos na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, então todo esse prazer de Deus, todas as bênçãos, todas as bem-aventuranças, são dadas a nós. Isso significa, por exemplo, que Deus, quando Ele olha pra você, Ele não vê nenhum pecado. Porque é como se Ele estivesse olhando pra Cristo Jesus. Entre Deus e nós, existe um paliativo, Cristo Jesus. Que faz com que a ira de Deus não recaia sobre nós. E mais, nós dizemos, só lhe deu glória. Porque o que nós fazemos com tudo isso? Leia o verso 9 e 10. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, pra que ninguém venha a se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou pra nós. O que nós fazemos com tudo isso?